Abertura A primeira vez, Vilas Rock Vamos chamar ele, Conexão Glacê também é diferencial com Vilas Rock Conexão Glacê A segunda vez, Vilas Rock A segunda vez, Viver A segunda vez, Viver Conexão Glacê também sãoünü, vilinho Ninguém está seguro Nesta selva de pedras Atrás de grades e furos Atrás de portas e janelas Entre beiros escuros Mangues e favelas Vejo crimes ocultos Coisas que a lei não enxerga Mundo hostil Ruas sangrentas como nunca se viu Tanta violência Mundo hostil Cheio de violência como nunca se viu Guerra e sangrentas Mundo hostil Conexão Glacê Ninguém está seguro Nesta selva de pedras Eu vejo crimes absurdos Coisas que a lei não enxerga Assaltam três sucos Nossa justiça é cega Mundo hostil Ruas sangrentas como nunca se viu Tanta violência Mundo hostil Cheio de violência como nunca se viu Guerra e sangrentas Guerra e sangrentas Graça de vocês Convido o pessoal Da telefone de contato Diz onde a banda Nós somos o bairro do Jordão E nosso telefone é o meu Caso Marinho 88313140 E o seu? 9664-6878 Júnior Bilal Você é assim Tem um aceito tão angelical Mas quando o rock entra dentro de você Meu filho Quanto tempo tem a banda? Você está lá onde? A banda já existe há 18 anos 18 anos É a pioneira do bairro do Jordão Baixo Começamos lá Assim Envolvidos Pela musicalidade Tanto do bairro Como nacional Naquele tempo Que a gente curtia muito Legião Urbana Titãs Paralama de sucesso Entre outras Daquela época Marinho Se quiser falar mais alguma coisa Eu quero agradecer a oportunidade Pelo espaço Você que está aqui Parabéns pelo programa A audiência do teu programa É maravilhosa Esse espaço que você dá A todos os tipos de bandas Artistas Mas quando é que você canceta isso? Para dar oportunidade A todo tipo de banda Que quer participar E mostrar seu trabalho Rita Simon Uma mulher bem difícil de esquecer Rita Simon Todos nós amamos você Rita Simon Todos nós amamos você Rita Simon